E aí galera, estamos aqui de volta e vamos falar um pouco da Marvel, dos estúdios Marvel O que é que tá acontecendo, meu irmão, no mundo dos estúdios Marvel Séries sendo canceladas, séries horríveis, séries que vão virar filmes Entendeu? E está uma zona E se alguém me disser que não está, tá mentindo Nós tivemos a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase da Marvel que foi perfeito E agora vem a quarta, todo mundo quer esquecer A quarta e a quinta, tá bom A gente tem que entender que às vezes o menos é mais Eu falei isso hoje, o menos às vezes é mais Produzindo demais, muito conteúdo sem parar A galera do CGI brigando com eles, dizendo Pô, não dá pra trabalhar desse jeito E é muito trabalho, pouco dindim O cara também tem que respirar pra ter criatividade e tempo pra construir o que eles precisam E isso prova a Miss Marvel Eu assisti a Miss Marvel, está um lixo Pra o que é a Miss Marvel? Pra quem já leu os quadrinhos da Miss Marvel Bicho, era pra ser apoteósimo na série Era pra ser a série Mataram a Miss Marvel Tem que fazer uma nova, pegar aquilo ali Jogar na lixeira, apagar E repensar em fazer uma nova E ser a mesma personagem Me desculpe ela Ela foi queimada Aí vem Com uma mulher Hulk Rapaz Botasse a mulher Hulk Com a série de advogadas Sem ela se transformar Seria uma boa série de advogados Legal? Porque eu não vi Eu não vi Hulk Eu não vi Hulk Eu vi comédia, eu vi piadinha Eu vi uma coisa sem graça Chata Eu assisti porque eu preciso assistir Pra falar aqui pra vocês Mas foi maçante Então a Marvel Tá precisando de uma reformulação Né? Um que ia ser série E se vai se transformar Filho pra ano que vem Seria Máquina de Combate Ia ser série, pessoal Virou filme Máquina de Combate Vai virar filme Porque tá com tanta série Que tá certo E tudo lixo Que, opa Eu prefiro fazer um tiro só Fazer um tiro bem feito Pra não dar erro Então a Marvel tem que repensar O que é que você acha? Escreve aí América, eu acho isso Eu acho que não tem que melhorar isso Realmente você tem razão Não tem Eu acho que isso foi bom Não foi Eu preciso da sua opinião Pra gente começar um fórum De bate-papo aqui Por quê? A gente é consumidor E a gente tá recebendo um livro Achando que a gente tem que consumir A outra coisa que a gente tá vendo É como é que vai ser Invasão Secreta Eu já disse aqui Invasão Secreta Tem tudo 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 pra ser perfeito Primeiro Nick Fury O ator que tá aí É o peso É o peso da série Aí traz o ator E o personagem De máquina de combate Legal Não sei se ele vai ter Um protagonismo dentro da série Usando a armadura Que eu acharia que dava um gás Mas talvez não Mas É uma das séries Que eu acho que vai dar Uma segurada legal Nesse início de ano 2023 Porque a Marvel Está precisando E a Disney também Mas não dá Mais pra errar Ficar jogando Tudo de qualquer coisa Outra coisa eu falei Esses dias Tem uma galera De roteiro Pô Joga fora Todo mundo Esperou Thor Não agradou a todos Não agradou a todos Podia ter sido O filme do ano Mas baixaram Um cidadão lá Que achava que Thor tem que ser comédia E foi No geral Nota 6 Velho Um filme Que era pra ser nota 10 Era pra ser Punk Que poderia ser O último filme dele Aí Não Vai ter a sequência Pra salvar o Thor Ou pra matéria de vez Então A Marvel Tá Deu uma Uma despirocada Nesses últimos tempos Né Vinha muito bem Dominando tudo Parece que despirocou Botou uma galera Que não sabe fazer roteiro Botou uma galera Que não sabe Ou a história Dos personagens Vamos rever isso aí Pessoal Deixa a sua dica Quer uma treta Um bate-papo Diz o que você acha Aguardo Esse bate-papo Com vocês Beleza Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau